Atenção aposentado ou pensionista do INSS! Tá precisando de dinheiro? Corra agora para a Secred! Compramos ou refinanciamos sua dívida consignada, empréstimos com idade até 90 anos. Fazemos débito em conta correspondente Banco BMG. Procure uma loja Secred perto de você ou ligue 3460500. A Secred, dinheiro barato é aqui! 3460500. Atenção aposentada, empréstimos com idade até 90 anos.